Vai brigar por essa herança? Miserável! Você é uma miserável, mas todo mundo vai... Cálice, 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 Sabrina. Você não vai mais falar com ninguém. Eu juro. Com ninguém. Já disse. Você não vai mais falar com ninguém. Com ninguém, Sabrina. Uma receita médica. Olha só que conveniente. Vou comprar uns remédios que estão faltando, Sabrina. Que pena que enquanto saí ficou sozinha. Teve outro ataque de tosse e acabou asfixiada. Que absurdo. Que coisa, não é mesmo? Responde, por que você está com essa pulseira? Porque quando voltaram do cruzeiro, eu vi a Carlota no hotel em Houston. E com uma Natália. Ficou louca pela porcaria de pulseira. Eu pedi a Carlota. Ela me deu. Satisfeito? E se não está satisfeito, também não me importa. Escuta, vovó. Você que conhecia a minha mãe de antigamente, não sabe quem foi meu verdadeiro pai? Eu já sei que se chama Romano. Não é verdade? Sim. Foi o que a Eugênia me disse. Olha, Salvador. Eu não o conheci. Escuta, meu filho. Por que está interessado nisso agora? Não é por curiosidade. É que eu estou achando que ele não morreu como a minha mãe pensava. Talvez esteja por aí. Eu vou dar uma volta de bicicleta. Tchau, vovó. Tchau, meu filho. Tchau, papai. Concorte-se bem, hein? Meu Deus. Me dê forças para seguir em frente. Me dê forças para conservar esta família até a Cordelia voltar. Apenas até a Cordelia voltar. Mamãe, você vai cair. O cadarço. Ah, meu cabelo. Me dê isso aqui. Vai, me dê. A vovó vai dar uma bronca por termos voltado mais cedo do que combinamos. Eu não me importo, porque eu não ia ficar sossegada deixando ela sozinha durante tanto tempo, mamãe. Não é verdade. Escuta, será que saiu? Ah, relaxa. Já que não esperava a gente voltar a essa hora, deve ter ido dar uma volta. Tranquilo. É verdade. Eu acho que saiu com a Bernarda, porque não viu o carro dela lá fora. Eu acho estranho. Bernarda deve ter saído, mas mamãe deve estar no quarto dela. Como se atreve a vir na minha casa? Cínica, descarada. Vai embora, vai embora agora. Não vou embora enquanto você não me escutar. Mamãe? Mamãe? Eu não tenho nada a ver com o Daniel. Por favor, Cordelia. Também vai me dizer que a mulher da foto não é você, e sim a outra. Sim, é essa, não sou eu. E se já sabe, não entendo então por que esse ciúme. E por que estavam no mesmo hotel? Isso também foi uma coincidência. Não foi uma coincidência. Nós sempre ficamos nesse hotel quando vamos à capital. Igual a vocês. Eu fui à capital porque um amigo meu estava doente. Ai, já chega, Cordelia. Já chega. Não tenta bancar inocente, tá? Não fica bem. Será que esqueceu tudo o que me disse uma vez na sua casa? Que os homens como o Daniel procuram as mulheres como você, porque não suportam as mulheres como eu? Se eu disse isso, Paulina, me desculpe de coração. Eu não tenho nada a ver com o Daniel. Pense bem nas coisas, Paulina. Não jogue pela janela o seu casamento, por um mal entendido. Com licença. O que vai acontecer com a Regina? Ela também vai viver à sombra da outra? Eu não sei. Álvaro, dê tempo. Agora você está magoado. Seu relacionamento com a Cordelia nunca foi bom. E agora que ela voltou, se comporta muito diferente. Está muito confuso. Eu acho que com a Regina pode ter outra oportunidade. É, eu sei. A Regina é uma boa mulher. Alô? Doutor Ibanhes. Sim, sou eu. Aqui é Mireia. Minha mãe acaba de falecer. Um passarinho acontece. Opa! Oi, senhor, como está? Eu estou bem. E você? Bem. Ele é meu amigo, Brownie. Oi, Brownie. Oi. Olha, está fazendo muito calor, né? Ah, sim. Vocês não querem tomar um sorvete? Eu pago. Legal! Vamos, vamos! Vamos, espera aí, tá? Vamos, vamos. O que foi? Minha avó. O que aconteceu? Passou mal outra vez? O quê? Tiveram que levá-la para algum hospital? O que aconteceu? Não, Bernarda. Minha mãe morreu. O quê? Mas não pode ser. Eu acabei de deixá-la há um momento. Estivemos conversando. Eu só saí um momento para comprar esses remédios. Ai, meu Deus. Mas como foi? Como foi? Não sabemos. Imaginamos que tenha tido daqueles ataques. E não conseguiu mais respirar. Já chamamos o médico para testar o que aconteceu. Por isso que eu não queria deixá-la sozinha, mãe. Mãe. A esperança já te avisaram. Não posso acreditá-lo. Eu sinto muito, Mireia. Sabrina. Sabrina era mais do que uma amiga para mim. Era quase como... como minha própria mãe. Boa tarde. Boa tarde. Em que posso ajudá-los? Eu sou o Henrique Salazar. Ela é minha esposa, Fátima. Nossa filha já teve o prazer de conhecê-lo. Ela é a Regina. Ela passou mal e o seu filho a trouxe aqui. Exatamente. Eu vi sua filha. E o senhor disse uma coisa que ela não entendeu. Sobre ela ter uma sombra no rosto. Não só no rosto, mas no fundo dos olhos. Minha esposa e eu viemos vê-lo porque pensávamos... O senhor não tem nada a me dizer. Eu soube assim que vi sua filha. Aquela sombra que vi... é o espectro da morte. Por isso viemos. Por quê? Por que estamos desesperados? Olha, já recorremos a muitos médicos, mas... ninguém nos dá esperanças. O senhor é um feiticeiro. Talvez com sua arte possa curá-la. Olha, acontece que eu não acredito nisso, mas... a minha mulher insistiu em vir e... O senhor é a nossa última esperança. Salve a nossa filha, por favor. Salve-a. Bom, eu vou embora, gente. Muito obrigado, senhor. É, obrigado. De nada. Foi um prazer te ver de novo, Salvador. E te conhecer, hein, Braulio. A gente se vê depois. Tchau. Tchau. Salvador, de onde você conhece esse moço? Não, é que outro dia eu estava distraído. E o padeiro quase me atropelou com a bicicleta. E por minha causa, todos os pães caíram. Ele me ajudou com o padeiro, pagou pelos pães e até me deu um sorvete. Que coisa boa. O que é isso que estava aqui no chão? A carteira de motorista, tem a foto dele. E qual é o nome dele, hein? Romano Guilhem Caballero. Não. Esse era o nome verdadeiro do meu pai. De nada adiantou a mudança de clima para a pobre Sabrina. Eu abro. Doutor Ibanhos, obrigada por vir. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Lamento muito o que aconteceu. Vem comigo, por favor. Com licença. Tudo. Eu não tenho poder sobre a vida e a morte. E se a medicina não lhes deu esperanças, neste caso, eu também não posso oferecer. Por favor, não diga isso. Devem se conformar. Não devíamos ter vindo incomodá-lo. Não é nenhum incômodo. Eu vou lhe dar algumas ervas que vão ajudar a diminuir as dores de sua filha. Para que tenha um fim sossegado e tranquilo. A dona Sabrina morreu asfixiado. Talvez algum desses ataques de tosse tenha complicado a situação. Isso pode acontecer com pessoas que sofrem de asma. É que nós não devíamos ter deixado ela sozinha. Minha avó. Eu vou providenciar o atestado de óbito e entrego a vocês o quanto antes. Obrigada. Obrigada, Álvaro. Qualquer coisa eu estou à disposição. Com licença. Sebastião. Boa tarde. Boa tarde. Sebastião. Mireia, Mireia. Eu sinto muito. Me perdoe, Cristóvão, por vir, mas... eu não podia deixar a sua mãe sozinha neste momento. Minha mãe. Minha mãezinha. Olha, você acha que esse moço é o seu verdadeiro pai? Eu não sei. É que... meu pai se chamava Romano e a minha mãe era Guilhem. Não. Peraí. Você vai contar isso para a sua família? Não sei. É melhor não. A mãe da Mireia morreu? É. Chamaram Álvaro para ele fazer o atestado de óbito. Ah, meu Deus. Pobre Mireia. Tinha amizade com ela? Tinha. Agora que ela está aqui na cidade, nós nos vimos algumas vezes. Com licença. Pai, mãe, onde estavam? Eu já estava bem preocupada. Nada. Vamos ver o feiticeiro que você disse. Ah, é? E para quê? Eu fiquei curiosa para consultá-lo e fui pedir para que me recomendasse algumas ervas. Não. Estão muito estranhos. É por causa dos meus desmaios, não é? Por isso foram ver o feiticeiro, para que ele dissesse. Estão escondendo alguma coisa e vão me dizer agora. Não, filha. Não é nada. Sim, Regina. Nós escondemos uma coisa. E que coisa é essa? Henrique, por favor. Soubemos do Estevão. Estevão? Não queríamos dizer para que você não sofresse de novo. Era isso. Não. Isso não me importa. Agora que tenho o Álvaro ao meu lado, não me interessa voltar a saber nada do Estevão. E tem mais. Prefiro que nem me contem o que souberam dele. Por um momento, achei que fosse dizer a verdade. Mas como ia dizer, Fátima? Mas eu percebi que tínhamos que dizer alguma coisa, senão ela ia suspeitar. Eu não sei se vou poder continuar fingindo, Henrique. Isso é tão difícil para mim. Tão difícil. Obrigada por vir, Cordélio. Foi uma tragédia terrível. Podemos conversar? Claro. 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 Eu o encontrei aqui. Já o levaram. Vamos levá-la na cidade natal dela. E lá vamos cremá-la. Ela morreu. Primeiro minha melhor amiga. Agora minha mamãe. Não devia deixá-la sozinha. Ontem ela passou muito mal. Eu devia ter ficado com ela. Calma, calma. Foi igual... Com a Carlota. Também foi por mim a causa que morreu naquele ônibus. Não é verdade. É sim. Eu pedi que ela fosse assistir a um dos meus conceitos. Ela não queria. Eu pedi. Insisti. Eu a matei. Não, é que... Sim, eu a matei. Isso não é verdade. Porque a Carlota não morreu. Naquele acidente. O quê? Amiga. Eu sou a Carlota. Eu sou a Carlota. O que você está me dizendo? Mireia. Por que você me enganou? Por que a mim? Eu disse. Eu disse que tinha visto nos seus olhos que era você. Por que você me enganou? Por que? Por que eu? Mireia, calma. Precisamos conversar. Calma. Me desça. Me desça. Meu Deus. Meu Deus. Senhorita, eu quero saber o saldo dessa conta. Como assim está zerada? Não, não, não pode ser. Nós acabamos de abri-la. Houve uma transferência hoje bem cedo. Oi, a Bernarda. Não posso acreditar. Como foi que decidiu fazer isso? Eu fiz pela Natália. Soube pelo Adriano que Natália estava muito doente e que só a presença da mãe dela ia ajudá-la. Foi justamente quando Sebastião veio vê-la, não é? Foi. Cordélia se comunicou comigo por uma carta e me pediu que a substituísse. E graças a isso a menina melhorou e... Eu fiquei. E o acidente de ônibus? Seu nome saiu nos jornais. Todos demos você como morta. É. Felizmente, eu perdi esse ônibus, Mireia. Mas eu estava na lista de passageiros. E aproveitei as circunstâncias para desaparecer. E substituir a Cordélia. Amiga. Me perdoe por ter feito você sofrer pensando que eu estava morta. Entendo que esteja fazendo isso pelo bem da Natália. Sei o quanto gosta dela. Mas não pode dizer a ninguém. Prometa pra mim, por favor. Eu prometo. Minha mãe já sabe e concorda que eu continuei passando pela Cordélia até eu voltar. Sua mãe? E... E quando a Cordélia voltar... Eu vou voltar à minha vida de sempre. Você está viva. Não posso acreditar, você está viva. Quer dizer que a dona Bernarda enganou você todos esses anos... Fazendo acreditar que a Carlota estava morta. É. Bernarda Sanz é uma mulher que não tem sentimentos. É incrível que uma mãe possa ser tão cruel. Desculpe por não acompanhá-las ao velório. Mas me impressionei tanto com a morte da Sabrina que... Não, não resistiria. Não se preocupe, Bernarda. Vamos, Cordélia. O carro está nos esperando. Adeus, Sabrina. Você procurou ir. Eu poderia saber por que você fez uma transferência do dinheiro que depositamos na conta bancária. Porque era conveniente para os meus interesses. Romano. O que é que você disse? Romano. Porque esse é seu verdadeiro nome, não é? Romano Guilhem Cabaleiro. Bernarda atropelou a Julieta. E a fez perder o filho. Com isto vou destruir você, Bernarda. Com isto. Achou que podia me enganar, Romano? Sua vingança se reverteu. Quis me destruir? Agora o destruído é você. Você vai me devolver esse dinheiro. Ah, Romano, Romano. E como vai fazer para que eu devolva? Me conta. Eu juro que eu sou capaz de matar você. Você é um covarde. Sou eu que agora faço você pagar por ter brincado com a Eugênia. Por sua causa. Ela morreu nessa cidade. E você roubou a minha mãe e eu, Bernarda. Seu pai me deu por direito que pertencia às filhas... Não, Minta! A Eugênia não era filha do meu pai. Você o enganou. Sim, sim, eu enganei como enganei você. Dizendo que seu filho estava morto. O quê? Pois seu filho está vivo, Romano. Vivo! Eu sei que a nosso amor falta algo, uma palavra, algum detalhe, uma carência, uma esperança para seguir e recrear nosso destino. Eu sei que a nossa ternura se ausentou do dia a dia e a conquista se perdiu por a costumbre. A nossa ilusão se confundiu com a routine.